Uber, Bolt e Globo, 14 horas por dia, todos os dias. Eles acabaram de desligar a aplicação da Uber na McDonald's circunvalação. A paralisação dos estafetas, que hoje está a acontecer, uma greve nacional dos estafetas, fez com que a aplicação entupisse. É uma paralisação que está a acontecer em todo o país por melhores condições de trabalho. Estão pagando muito mal para a gente, é uma categoria que está sendo desvalorizada. Nós estamos tendo uma qualidade de trabalho bastante complicada perante os aplicativos, com entregas abaixo de 1 euro. A gente quer realmente que traga um escritório da Uber para cá e melhore as taxas. Mínimo de 3 euros e, sobretudo, uma sede dos aplicativos aqui no Porto, porque tem muito pai de família trabalhando com o aplicativo, que às vezes acorda, tem um aplicativo bloqueado e não tem um escritório, não tem uma oficina onde ele vai se informar e resolveu o problema dele. 80% do estafeta hoje não está conseguindo fazer 800 euros. Por mês? Por mês. Mesmo trabalhando todos os dias? E ainda tem que pagar a manutenção da moto, tem que pagar muita coisa. E é por isso que eles estão a fazer esta luta. E nós também estamos a fazer esta luta com eles. É muito importante que aqui, neste contexto de grande precariedade, os estafetas encontrem as formas de se organizar, de terem uma voz coletiva, de falarem e de exigirem dignidade para o seu trabalho, valorização do seu trabalho e exigirem justiça. E nós com eles também fazemos essa exigência, estamos aqui solidários e vamos continuar a acompanhar estes piquetes.